Olá a todos do canal Hot Notícias, antes de mais nada peço para vocês se inscreverem no canal por gentileza, ok? Eu estou olhando daqui, ok? Você se inscreveu, você não, agora sim você se inscreveu, obrigado. E também deixa o seu like para o vídeo e já faz uma pergunta, quem vocês querem que ganhe o Big Brother Brasil 2020? Comenta aqui, beleza galera? Vamos falar aqui sobre prova de resistência, ok? Na sequência teremos aqui a enquete geral, tá? Quem vai levar o BBB 2020, fazemos esse vídeo aqui umas duas, três vezes na semana, é muito importante para vocês entenderem quem está forte ou não. Galera, prova de resistência. Existe uma coisa chamada afirmativa, existe uma coisa chamada pergunta, tá? Fulano perguntou para o outro, você comprou um carro e ele responde sim ou não? Quem ganhou a prova do líder? Daniel? Pedro? João? Ou então quem ganhou a prova do líder? Ninguém ganhou a prova do líder? A prova está seguindo, ok? Isso é uma pergunta que fique claro, algumas pessoas não conseguem entender, tá? Então vamos lá. Já deixando claro e esclarecido essa situação, essa questão, ok? Vamos aqui atualizar para vocês o que está rolando, galera. Na manhã de hoje, dia 20 de março, a disputa pela prova do líder está muito grande dentro do Big Brother Brasil. Os confinados estão bastante resistentes e estão lá há nada mais, nada menos que nove horas. Mas é isso mesmo. Ainda estão na disputa Felipe Prior, que para mim não vai descer dali nem por nada. Flaislane, Gabi, Marcela, Mari, Rafa ou Thelma. O Daniel foi o primeiro eliminado, galera. Realmente o Daniel, olha, é terrível esse menino, hein? E daí tivemos depois Babu, Manu, Gisele e a Ivi recentemente acabou deixando a prova. Vai lembrar, né, que quem acabou saindo prejudicou de certa forma o outro, né, coleguinha lá dentro, né? Porque um podia ficar abraçado ali no outro e acaba perdendo pouco apoio, né? Foi o caso, por exemplo, do Felipe Prior, né, que estava ali com o Babu, ok? O outro também que estava era Daniel e Gabi, né? A Gabi foi prejudicada, Manu e Rafa, Rafa foi prejudicada, Flaislane e Mari, Gisele e Ivi e Thelma e Marcela. Essas foram as duplas formadas. E agora, galera, esclarecido aqui como está a prova nesse momento, né? E a pergunta é quem venceu a prova de resistência? Galera, a resposta é ninguém. Até aqui estamos atualizando essa informação. E agora vamos aqui direto, reto, para a enquete geral do programa. Marrote, e essa enquete aí o que quer dizer, galera? Galera, é o seguinte, essa enquete geral quer dizer que você vai ter uma ideia de qual participante está bem, de qual os participantes estão mais ou menos e de quem está forte. E isso, com certeza, deixa vocês aí mais cientes de quem poderá levar o Big Brother Brasil 2020. Na última colocação, Ivi, não mudou muita coisa, adiantei para cá, mas vamos atualizar essa enquete. A Ivi está com 0,24%. Sempre falo aqui, galera, não adianta, a Ivi e o Daniel vieram da Casa de Vidro e não agradaram o público, né? Por alguma razão, principalmente em relação à Ivi, né? O Daniel realmente falou demais, fez muitas besteiras e a gente até consegue entender. Mas a Ivi, ela teve um comportamento, assim, razoável lá dentro, né? Mas ela não agradou de forma nenhuma. E eu acho que por ter vindo da Casa de Vidro e ter feito aquela fofoca toda, dizer tudo que estava acontecendo, acabou prejudicando bastante ela dentro do programa, ok? O Daniel aparece aí nessa primeira colocação com 0,87%. O Daniel realmente é uma figura. O Daniel chegou no Big Brother, né? Falando um monte de bobagem, falando umas coisas lá para a Marcela, dizendo que ela era maravilhosa. Acabou aí afundando a Marcela também. A Marcela que estava ali ganhando seguidor, tanto seguidores. Que coisa que ela fez a gente ter ficado com o Daniel. Realmente a galera não curtiu isso, não chupou. E além dele ter se prejudicado com essas atitudes, né? Iniciais de falar tudo na casa, fazer uma fofoca daquelas. Ele também acabou aí caindo no gosto, melhor dizendo, né? No desgosto da galera aí por conta dessa atitude, ok? E o Daniel, além de tudo, comete muitos erros. Perde estalecas. Ele quebrou até a hidromassagem. Ele caiu ontem na prova. Realmente o Daniel é uma figura. E vamos seguir aqui, galera, na décima colocação. Temos quem? Gabi. Isso, a cantora Gabi. Até que ela canta bem, hein? Ela realmente chegou ali bem no programa. Ali fez aquele par romântico com o Guilherme. Estava tudo bem até então. Porém, a coisa se inverteu. O relacionamento deles ficou uma coisa chata. Eles começaram a ter uma série de problemas. Ela começou a cobrar ele toda hora lá da Boca Rosa. Ela começou a cobrar ele toda hora da Bianca Adrade. Por outro lado, ficou uma coisa realmente muito, muito enjoada. E a galera acabou não curtindo. Então, o Guilherme acabou saindo primeiro, né? E a Gabi, realmente, depois que ele saiu, apagou mais ainda no jogo. E estava apenas com 1,48% dos votos na decisão da colocação. Na nona colocação, como já falamos, Marcela, a ex-fada sensata, né? Exatamente. Porque ela aparece com 2,27%. Galera, na enquete antes do Pyong sair, ela estava com 0,50%, alguma coisa desse tipo. Não lembro bem. Ela realmente estava muito lá atrás, né? E a Marcela realmente perdeu muitos pontos. Vamos supor, né? O Daniel já está no paredão. Ok, galera? Ele foi primeiro a sair. Está no paredão. A Marcela, quem sabe, com o Daniel sendo eliminado, caso aconteça isso, ela possa recuperar alguns votos, né? Porque, com certeza, o fato de ela ter se envolvido com o Daniel, levou ela muito para baixo. Ele está lá embaixo e puxou ela com ele. Na cabeça dele também, ele pode ter achado que ficar com ela seria uma boa. Ou pode ter gostado dela de verdade. Não sabemos. Mas, realmente, é estranho. É um casal estranho, né? E a Marcela acabou ficando com ele, cedendo ali as investidas. Enfim, o fato é que ela realmente não está bem nas enquetes. Caiu bastante, perdeu muitos seguidores. Ganhou e perdeu muito rápido. E, Marcela, quem sabe, ela consegue se recuperar nessa reta final aí. Porque, por hora, a coisa está feia. Na oitava colocação, temos a Mari com 2,95%. A Mari, realmente, eu sempre falo que ela está no mais ou menos. E, mais ou menos, não leva a nada no programa. Ou você é mais para ganhar, ou você é menos para ser eliminado logo. E a Mari, realmente, está ali meio devagar, já faz tempo. E isso aí não está impactando para a galera aqui fora. Na sétima colocação, Manu Gavassi com 3,85%. Pessoal, a Manu caiu aí nessas enquetes do Gerais, né? Essas enquetes do campeão do Big Brother Brasil. E pergunta aqui por quê, né? Enfim, o fato é esse. Apesar de ela ter muitos seguidores aqui fora, isso não está impactando na votação. E eu sempre lembro de vocês. Vocês podem ter até 10 milhões de seguidores. Mas são 400 milhões de votos. 10 milhões, ainda assim, não são nada. Claro que aí você multiplica, a pessoa vota duas, três, quatro vezes. Mas ainda assim, não é o suficiente para manter alguém na casa. Pelo menos a princípio, né? Na sexta colocação, temos a Fly Slane, que melhorou bastante. 10 enquetes todas que eu fiz até agora. Ah, essa sim foi uma enquete boa para ela, né? Com 4,03%. Eu sempre pergunto aqui para vocês, galera, o que acontece que a Fly Slane não impacta na enquete geral? O que acontece com ela? Porque eu acho ela interessante, tá? Ela é um personagem interessante para o programa. Porque tem personalidade, sim. É extrovertida, sim. Causa polêmica, sim. Bebe água da piscina. Se esconde nas festas. Ela realmente arruma algumas situações ali que fazem com que ela apareça bastante no programa. Mas ela não impacta nas enquetes. Vamos ver, sim, se num paredão próximo ela possa conseguir aí uma boa margem de porcentagem. Porque nas enquetes aqui do canal que fazemos gerais, ela nunca apareceu bem. E eu acho ela interessante. Vocês concordam comigo? Planta não é. Na quinta colocação, temos a Telma com 6,92%. A Telma realmente está subindo bastante. A Telma deixou de ser planta. Está aparecendo muito mais. Ela realmente está tendo uma visibilidade maior, inclusive, dentro do programa. Lá no Ao Vivo, com o Thiago Live e tal. Não digo no Pay Per View. Eu digo no programa. E isso está fazendo com que ela realmente esteja melhorando nas enquetes. 6,92%. A Telma chegou ali e tem algum porcento, mais ou menos, nessa faixa. Realmente, Telminha, a coisa está andando. O Babu aparece na quarta colocação com 10,11%. O Babu caiu ali. Estava melhor nessa enquete. Mas, atitudes lá dentro sempre são vistas aqui fora. E isso impacta nesses números, ok? Então, todo mundo que está lá dentro tem que ter muito cuidado com o que faz. Se bem que o Babu não fez nada de muito errado recentemente, né? Lembramos que ele ganhou o paredão com o Pion, que se fortaleceu lá dentro. Mas, na enquete, ele está aqui em quarto lugar, nesse momento do programa, ok? Em terceiro lugar, temos a Rafa. A Rafa, uma belíssima Rafa. Eu estou falando para vocês. A Rafa, ela promete essa reta final. Ela está em terceiro lugar, hein? Eu já estou avisando faz tempo. Na verdade, só faltam alguns ingredientes para ela poder disputar a primeira colocação lá com o Prior, né? E até a Gisele. A Gisele está subindo demais nessas enquetes. Então, eu estou avisando. Eu acredito que a Rafa ainda tem potencial e ela pode conseguir aí ficar entre os primeiros colocados, hein? Para ganhar o Big Brother, eu estou achando difícil esse momento. Mas, vamos aguardar. Na segunda colocação, temos Gisele, galera. Olha só, eu fiquei espantado com esses números dela. 23,68%. Acredite se quiser. A Gisele que foi... Prestem atenção. A Gisele foi a primeira... Na primeira que nós fizemos, ela estava em primeiro lugar. Depois, ela caiu. Tá? Mas você vê a força dela com tudo que está acontecendo. Ela está em segundo lugar com 23,68% dos votos. Ela está dando uma reviravolta e agora está ali chegando no Prior. Tudo muda nesse Big Brother Brasil. É impressionante como as coisas tomam uma forma que ninguém espera. Quem imaginava o Prior sendo o favorito? Quem imaginava a Gisele estando em segundo lugar? É o que temos nesse momento. Mas, repito, galera. Acompanhe as enquetes do canal. Porque até o final do programa, as coisas mudam e mudam bastante semana para semana, hein? E, em primeiro lugar, temos o Felipe Prior com 32,96% dos votos. Essa semana teve a prova do líder, a festa foi dele. Ele de vilão virou galã, né? Achei bem estranho. Ele também estranhou, né? Do nada, as mulheres falando isso dele, né? As pessoas estão bajulando, hein? Realmente foi bastante estranho, né? Enfim, estão vendo que ele é forte e tal. Você já começa a mudar sua postura. É meio complicado, né? Mas ele é esperto. Ele está entendendo o que está acontecendo. E, realmente, ele sabe o que é verdade ou não. O Felipe Prior, discutivelmente, é um cara com personalidade e bastante esperto. E ele é o favorito nesse momento, né? Mas a Gisele, lembra vocês, que está encostando, hein? Ficam aí emoções fortes na metade do programa para frente. Estamos na metade, mais ou menos. Enfim, para frente, muita coisa vai acontecer. E vocês fiquem ligados aqui no canal, que sempre atualizamos essa enquete geral, especialmente para vocês.